Entendeu? Na época eu ia processá-los, né? Porque eles, inclusive, ditaram isso, fizeram sem a minha autorização. Mas depois eu pensei, falei, deixa aí, né? Repercutiu bem, falei, deixa aí, é o que eu faço mesmo, então tá tudo certo. Às vezes os caras fazem pra lá te lascar e repercute bem, né? Foi bem. Vamos falar da rota, vamos falar lá do comecinho. Como é que foi? Você entrou na rota em que ano? Eu entrei na rota, eu fiz escola de polícia na rota de soldado em 1979. Bicho, maravilha. Eu tinha 24 anos de idade. E aí fizemos, era o Capitão Nacarrarada, na época, né? Falecido NACA, né? Um carinho, um apreço muito grande por ele. Era o nosso comandante da escola. Aí terminando a escola, eu lembro muito bem que eu falei pro NACA assim, eu falei, Capitão, eu não quero ficar na rota. Eu era desenhista, normografista, né? Eu fazia letras, né? Tal, com normógrafo. E eu quero ficar no P3, eu falei pra ele. Eu não quero ir pra rua, eu não quero trabalhar na rota. Porque a gente tava lá no batalhão, a gente via as viaturas que chegavam de madrugada, no dia, com sangue no chiqueirinho, miolo, tinha tudo, né? Caralho, mano. Porque só corriam os baleados, né? E tinha uma lei, não tinha? Que quando chegava assim, a viatura ficava lá em cima, porque tinha lavado a viatura, quando os caras chegavam de manhã. Não, os caras, o pior é que os praça velhos punham a nós, os recursos pra lavar a viatura, né? Aí eu falei pro público na carrarada, falei, comandante, eu não quero ficar na rua, eu quero ficar interno. Ele falou, me deixa aqui no batalhão. Aí ele falou, não, mas eu até te deixo no P3, mas você vai ter que fazer estágio. Vai ter que fazer estágio. Eu falei, tá bom, vou fazer estágio. Aí eu fui estagiar na Vespertina. Isso já em janeiro de 80. Eu fui estagiar na Vespertina e eu estava lá com um sargento maluco, o rapaz disse o nome dele. O motorista era o Tatu. Ô, Tatu, se estiver assistindo aí, um abraço pra você, Tatu. O Tatu era o motorista e tal, né? E eu sentado lá, cabelinho, quatro dedos aqui, né? Recrutinho, ela sentada no meio, né? Aí nós fomos pra Uzi Sul, aqui na Zona Sul, abastecer a viatura, quando saímos do batalhão, que era a Vespertina. Então, abastecer na viatura lá, de repente o cupom jogou na rede rádio, né? Pô, meliantes na favela Santa Catarina, papapá, papapá, assaltando, dando tiro e tal. E o sargento, esqueci o nome dele. Vão, tudo senta aí, entra, recruta, entra, recruta. Aí eu senti lá no meio, né? Não passava uma agulha, né? Puta que pariu. E aquela veraneio no... Ah, e era aquela veraneio que era antigona. Antigona. A marcha era na mão. Aquela ali, não era aquela ali? Na mão direita. A pequenininha aí, né? É, essa daí, ó. O câmbio era aqui. Era três marchas e uma ré. Aquela merda encavalava direto, aquela bosta lá. Mas era boa. Ela chegava a virar, a tombar, assim, né? Aí fomos pra favela Santa Catarina. Chegamos lá, os quatro pulos a desembarca, pra entrar no meio da favela, pra ver o tiroteio, e largam eu lá, tomando conta da viatura. Puta merda. E a gente usava um revólver 38 pica-pau. Eu peguei o revólver assim, fiquei do lado da viatura. Não sabia o que fazer, né? O medo, rapaz. E eu só escutava os pipocos. Pera aí, pera aí. Eu falei, puta que pariu. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Eu com o revolvinho na mão aqui, né? Aí, de repente, começou a chegar a viatura de rota, né? Aí foi chegando a viatura de rota, foi chegando, foi chegando. Eu falei, puta, graças a Deus, né? O pessoal tá chegando. Aí eu vejo assim, veio os quatro polícias da viatura que eu tava, cada dois trazendo um cara baleado, né? Aí jogaram no chequerinho da viatura. Vamos socorrer. Recruta, fica aí que nós vamos socorrer. Aí eu fiquei lá com o oficial. Os caras foram socorrer. Então, isso aí, eu enfrentei isso logo de cara. Eu não queria ficar na rua. Aí eu vi. Eu falei, puta merda, né? Eu tomei aquele impacto, né? Aí depois, eu peguei vários tráficos de entorpecentes e tal, esse tipo de coisa, mas o tiroteio tinha sido só esse. Aí quando eu fiz o estágio, foi um mês de estágio, ou dois meses, se não me engano, aí o Naka veio conversar comigo, o Naka Rarada. Eu falei, não, chefe, eu quero ficar na rota. Gostei. Eu gostei. Eu falei, eu quero ficar na rota. Peguei gosto. O senhor me deixa na matutina, né? Porque a matutina era chamada Fia da Véia, né? Na nossa época. Fio da Véia, né? Ninguém botava fé na matutina. Mas aí, o senhor me deixa na matutina? Eu falava, fica na matutina. Explica pra galera, matutina era qual horário? Era da... Naquela época, era acho que das... Ia até as 15 horas. Das 8 às 15, um negócio assim. O cara não botava fé porque começava de manhã, né? É, não vai estar nada. Aí eu já... Aí eu fui trabalhar na matutina. Eu já era titular, sentava na janela, já era beleza. Já era abração. Já era abração, hein, mano? Aí eu tava numa viatura na matutina com o sargento Ariusby. Eu lembro o nome dele agora. O motorista era o Dantas, finado Dantas, né? E atrás quem tava comigo agora, eu não me recordo, cara.